Ela vem de lá um rato com o meu colega Obstelton, mas é assunto de, se não chamar de drone, eu prefiro chamar Raven, é a viola do tripulado e está algo do Ministério de Defensa, e nós estamos em contato com o Ministério de Defensa para a hora e a evolução de Raven que acaba de tomologar e pronto, nós temos resultados. Fez o olho que nós acabamos com os bons resultados, e nós temos resultados que nós temos recebido. Então, para o Ministério Público, para o Ministério de Defensa, eu vou prolongar para nós, porque é de que Raven, para um período mais largo. E até, se é possível, ter uma cooperação com o Ministério de Defensa permanentemente, nós temos que Raven aqui. O que é bem diante, na conversação que eu tenho com o governo de Rotterdam, o Sr. Abutalda, ela me sabe, a lota ropa e bom parte de uma combinação de um helicóptero e Raven. E a grande experiência da nossa data, que é um bom resultado, se você tem uma combinação, e se você não lupida, um Raven, a nossa tripula, e não manda a señala, a bomba, a papiando, etc. Papiando com a equipa na terra, onde é só o chão, se você tem uma bomba, para ter uma combinação. E Raven, ela está ropa e bom para acumular uma quantidade de dados, localizar hotspots, etc. Mas agora, a sociedade está bom, eu vou ter um helicóptero. E de quadro aí, o Sr. Abutalda, para me saber também, o que está bom para mim, para seguir a conversação com o Ministério de Defensa, para chegar também, em uma cooperação com o helicóptero, com a marina, tem que ir lá. Nós, Paul, não necessariamente, nós mesmos cumprir um helicóptero, você está machacado, mas Rotterdam tem 5, para por assim. Sua preferência está, e ela é do nome como conselho também, para preferivelmente, não julgar o helicóptero em terceira parte. Mas isso é netamente algo de governo, e algo de instância, que tem história para a seguridade de localização. Nós, então, vamos ver, nós somos cumprir um candidato de hora, se que a marina, a se que a questoa, que a minha vida, com a nossa palavra, para que o que há, com o nosso helicóptero, não devemos fazer o helicóptero, para ir para a hora e com o nosso helicóptero. E isso é o saldo, é muito mais barato, e é que a gente, o que é muito mais efetivo também. Então, eu, eu vou ter uma segura consideração, que o que eu não vou entrar ali, por favor.